O Flamengo do Rio de Janeiro está investindo R$ 100 mil na reforma do estádio Albertão em Teresina, no Piauí. O Corpo de Bombeiros emitiu laudo informando que o estádio não apresenta condições para a realização de jogos. O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça, 34ª, ingressou com ação para interditar o Albertão. O jogo inicial entre Autos e Flamengo do Rio deveria ser realizado entre 19 e 21 de abril. No entanto, por falta de condições no estádio, a partida foi adiada para 1º de maio, segundo a Confederação Brasileira de Futebol. Sem o investimento do Flamengo, a partida teria que ser realizada em outra praça, em outra capital. A titular da 32ª Promotoria de Teresina, promotora Gladys Gomes Martins de Souza, ingressou com ação para regularização da praça de esporte. Ela diz que foi provocada pelo comando-geral da Polícia Militar. Várias irregularidades foram verificadas pela PM, como pontos abertos no muro que cerca o estádio Albertão, fendas e buracos abertos nos portões de acesso à parte inferior, catracas e banheiros com mal funcionamento, dentre outras irregularidades. O deputado sem mandato, que se diz representante do esporte piauiense, afirma que a ação do Ministério Público é uma fake news. E a Fundesp, Fundação de Esportes do Piauí, diz, por sua vez, ter feito investimentos de mais de R$ 350 mil na estrutura. Resta agora saber quem está com a verdade. Tony Rodrigues, Além da Notícia.